Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Alia Libra Inisola Turcoglu, o querido casal da TV Turca, anunciaram que estão juntos novamente após rumores de uma separação. As novas fotos do casal tiradas juntos tiveram grande repercussão nas redes sociais. Aqui fica a história do reencontro do casal e os detalhes desses momentos felizes. Nos últimos meses, houve muitos rumores de que Alia Libra Inisola Turcoglu se separaram. O fato de o casal ter excluído fotos um do outro de suas contas nas redes sociais e não terem aparecido juntos fortaleceu esses rumores. Os fãs vivenciaram grande tristeza, acreditando que o relacionamento do casal havia acabado. Após rumores de rompimento, na semana passada surgiram os primeiros sinais de que o casal iria se reunir. Os elogios de Sila Turcoglu e Alia Libra Inisola em um programa de televisão aumentaram as esperanças de uma reunião de fãs. Após os rumores de separação, o casal compartilhou novas fotos tiradas juntos em suas contas de mídia social. Essas fotos foram recebidas com muita alegria pelos fãs e rapidamente se espalharam nas redes sociais. O reencontro do casal deixou seus fãs felizes. Alia Libra Inisola disse em sua conta nas redes sociais. Sila e eu estamos juntos novamente. Obrigado a todos que nos apoiaram neste processo. A declaração confirmou oficialmente o reencontro do casal e gerou muita emoção entre os fãs. Sila Turcoglu também compartilhou em sua conta do Instagram. O vínculo entre ele e eu sempre foi forte. Apesar das dificuldades que passei, não desisti. Obrigado a todos que nos apoiaram. Essa mensagem mostrou que o casal superou as dificuldades vividas e fortaleceu ainda mais o relacionamento. As fotos compartilhadas pelo casal criaram muita expectativa entre os fãs. Nas fotos, o casal é visto andando de mãos dadas e passando momentos românticos. Principalmente as fotos tiradas na praia se tornaram símbolo do reencontro do casal. O reencontro entre Alia Libra Inisola Turcoglu foi recebido com grande entusiasmo pelos fãs. Milhares de comentários foram feitos nas redes sociais e a união do casal foi celebrada. Os fãs compartilharam a felicidade do casal e enviaram mensagens de apoio. Muitas celebridades celebraram o reencontro de Alia Libra Inisola Turcoglu. Celebridades enviaram mensagens de parabéns ao casal nas redes sociais e expressaram a sua felicidade. Esse apoio aumentou ainda mais o moral do casal. As famílias de Alia Libra Inisola Turcoglu deram grande apoio ao reencontro do casal. As famílias do casal disseram que estão com eles e apoiando-os durante todo o processo. Esse apoio fortaleceu ainda mais o relacionamento do casal. O casal também compartilhou seus planos futuros. Alia Libra Inisola Turcoglu disseram que assinarão novos projetos juntos e focarão em suas carreiras. A notícia de que o casal participará de novos projetos juntos gerou grande expectativa entre os fãs. O encontro entre Alia Libra Inisola Turcoglu teve grande repercussão no mundo das revistas. Muitos redatores de revistas avaliaram o relacionamento do casal e o processo pelo qual passaram. Foi enfatizado o reencontro do casal que soprou essas dificuldades. Em entrevista exclusiva que concederam recentemente para uma revista, o casal falou sobre o processo de reaproximação e o que passaram nesse processo. Na entrevista, eles compartilharam detalhes sobre como o relacionamento deles começou, as dificuldades que enfrentaram e a decisão de voltarem a ficar juntos. O primeiro encontro do casal em que decidiram se reencontrar também foi contado na entrevista. Alia Libra Inisola Turcoglu afirmaram que se conheceram em um café e decidiram voltar a ficar juntos após uma longa conversa. O casal enfatizou que o segredo do relacionamento era a compreensão e o respeito mútuos. Alia Libra Inisola Turcoglu disse O vínculo entre Sila e eu sempre foi forte. Esse vínculo nos manteve juntos, apesar das dificuldades pelas quais passamos. Sila Turcoglu disse Alia Libra Inisola Turcoglu anunciaram que assinarão novos projetos juntos. O casal afirmou que estrelarão juntos uma série e um projeto de filme e que estão entusiasmados com esses projetos. Os fãs estão aguardando ansiosamente os detalhes desses projetos. O casal anunciou que realizará encontros de fãs para comemorar o reencontro. Esses encontros serão uma ótima oportunidade para conhecer seus fãs e sentir seu apoio. O casal não esqueceu de agradecer aos fãs. Alia Libra Inisola Turcoglu disseram que participarão juntos de projetos de responsabilidade social. O casal anunciou que apoiará diversas campanhas assistenciais e participará ativamente de projetos que contribuam para a sociedade. Os momentos felizes do casal após o reencontro continuam sendo compartilhados em suas contas nas redes sociais. Alia Libra Inisola Turcoglu expressam sua felicidade compartilhando seus momentos e jornadas especiais com seus fãs. Alia Libra Inisola Turcoglu transmitiram mensagens esperançosas sobre o futuro. O casal afirmou que vão fortalecer ainda mais o relacionamento e criar muitas lembranças lindas juntos. Estas mensagens de esperança foram recebidas com grande entusiasmo pelos seus fãs. O reencontro entre Alia Libra Inisola Turcoglu criou grandes expectativas tanto entre os fãs como no mundo da mídia. Novas fotos e depoimentos compartilhados pelo casal mostraram o quão forte é o relacionamento deles. Com seus planos e projetos futuros, Alia Libra Inisola Turcoglu parecem continuar a proporcionar esperança e felicidade aos seus fãs. Tchau! 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 Tchau!